A primeira receita é de um brownie feito totalmente no liquidificador. No liquid... Não, calma. No micro-ondas. E pra você fazer isso, pegue uma tigela, a mesma que já vai no micro-ondas, ok? E você vai colocar 3 colheres de nescau, 2 colheres de açúcar mascavo, 3 colheres de água. Uma colher de óleo, uma pitadinha de sal, só pra dar uma equilibrada. E meia colherzinha daquelas bem pequenininhas de essência de baunilha. Mete tudo até ficar uma massa homogênea. Em um outro potinho, eu vou colocar um ovo. Caramba, olha o tamanho dessa gema desse ovo, o que aconteceu com essa galinha? E 1 quarto de xícara de açúcar. E você vai misturar o ovo e o açúcar separado, porque é ele que vai formar aquela peliculazinha, aquela coisinha que quebra lá em cima do seu brownie. Você vai mexer bem o açúcar nesse ovo, até ele ficar bem homogêneo. E aí você vai colocar na mesma massa lá, com o nescau e tudo mais. Misture bem. Eu peneirei essa parte porque fica mais airado o nosso brownie, mas você pode deixar sem peneirar mesmo e botar direto 1 quarto de xícara de trigo. Mexe tudo, mexe bem, mexe lá esse paranauê aí todo. Quando ele ficar homogêneo, você já pode levar pro micro-ondas, mas eu vou colocar alguns pedacinhos de chocolate meio amargo, pra dar aquele efeito maravilhoso de derretido quando você abrir esse brownie. Vai ficar incrível! Então se você não tiver o chocolate, não tem problema, não precisa colocar. Mas se você tiver lá, dando sopa, um chocolatezinho no armário, você coloca lá dentro que vai ficar, ó, uma gostosura. E você vai colocar no micro-ondas por 1 minuto. Depois disso, você vai abrir o seu micro-ondas, vai ver como tá e vai colocar por mais 15 segundos. E você vai fazendo esse movimento até você perceber que o seu brownie tá completamente assado. Eu falo pra você tirar a cada 15 segundos, porque ele vai subir bem, ele vai fazer... e vai começar a aumentar e você vai falar, meu Deus, tem que ficar abrindo toda hora. E quando estiver pronto, você já tem o seu brownie que você pode comer inteiramente sozinha. Ou dividir com alguém. Eu coloquei duas bolas de sorvete de creme em cima e... Atacou a lombriga? Então faz aí em casa, não perde tempo não, porque é bem rapidinho que faz essa receita.